Pessoal, olha só, eu aqui novamente, Flávio Bernardo, que está trazendo uma notícia muito boa para você. Você que está aí construindo, reformando, olha só os produtos da Dry Leves, que eu faço muitos vídeos aqui. Vocês já viram aqui os produtos sensacionais. Eu gosto de mostrar os produtos, que são produtos muito bons. Eu confio, eu só mostro produtos de alta qualidade aqui no programa, tá bom? Olha só, o que a Dry Leves fez agora? Ela criou um desconto até dia 1º de maio agora de 2023, dia 1º de maio é dia do trabalhador, tá? E ela fez uma promoção de 10% de desconto para as compras acima de R$450, tá? Então você comprou lá, entrou nesse site que é esse site que é escuto velho, tá? Entrou lá, escolheu o produto, comprou, lá no cupom de desconto você coloca JOB10, JOB10, que JOB é trabalho em inglês, então é o dia do trabalhador agora, dia 1º de maio, né? Então com esse código JOB10, J-O-B-10, você tem 10% de desconto nas compras acima de R$450, olha, até dia 1º de maio agora, corra, corra lá. Você já conhece, já viram meus vídeos, é uma infinidade de produtos. A Dry Leves tem produtos desde a fundação até o telhado da casa, tá? Tem todos os níveis da construção, ela tem produtos que resolve os problemas aí, tá bom? Se você está reformando também ou tem algum problema aí, alguma infiltração, quer deixar sua parede mais bonita, tem aqui, ó, 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 você quer corrigir alguma coisa errada na parede, você quer deixar seu chão mais bonito, tem resinas especiais, tem o SS telha, SOS concreto, tem muito, ó, até para você limpar aí, ó, o piso, uma pedra encardida aí, com facilidade, tem produtos também. Precisa fazer uma colagem, algum produto aí, ó, Magic Imper, SS concreto para o seu baldrão não deixar subir aquela infiltração que vem de baixo, vem do chão, a linha é muito grande, SOS gesso, tem muita, muita coisa. Então, lembrando, novamente, ó, aqui está o site, tá? 10% de desconto nas compras acima de R$450, tá bom? Ó, aguarde vocês no próximo vídeo, entre lá, comprem e eles enviam até a sua casa.